E nesta quarta-feira o Superior Tribunal de Justiça recebeu um evento que discutiu a participação feminina no Judiciário. O debate Mulheres no Poder Judiciário, desafios e trajetórias promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil contou com a participação de magistradas e membros do Ministério Público. As discussões evidenciaram a necessidade de maior representatividade feminina no Judiciário. Os números divulgados traduzem essa realidade. Nos tribunais regionais federais, por exemplo, apenas 20% dos desembargadores são mulheres. O objetivo das discussões é subsidiar políticas públicas no Poder Judiciário.